E aí pessoal, que mesmo depois de velho eu continuo indo no cinema assistir os filmes da Disney, aqui é o Altair, e hoje trago pra vocês um vídeo sobre os games dos anos 90, baseado em obras da Disney. Se teve uma década que a Disney deitou e rolou na grana com games, foi nos anos 90. Quem nunca jogou games como os jogos do Mickey, ou mesmo ouviu falar de games como o Rei Leão devido ao seu alto nível de dificuldade? Neste vídeo vamos falar sobre alguns títulos, e se vocês gostarem eu faço a parte 2, porque tem muitos jogos baseados nas obras da Disney. Nos anos 90, a Disney lançou a maioria de seus maiores sucessos, como Aladdin e o Rei Leão. E seus jogos tinham no geral alta qualidade, pois eram desenvolvidos por grandes produtoras como a Capcom, e tinham grande fidelidade com o herreiro dos filmes. O Aladdin, por exemplo, foi lançado um ano após o lançamento do filme para a Super Nintendo e Mega Drive, e um ano depois para a Game Gear. E exceto pelos gráficos e alguns detalhes da jogabilidade, todos eles seguem o padrão da história do filme, que todos já conhecem. Aladdin é um game de plataforma, onde você anda da esquerda para a direita, e os cenários são muito fiéis ao filme. Nas fases, você encontra soldados do palácio que, assim como no filme, vivem atrás do Aladdin. A versão de Super Nintendo, por exemplo, Aladdin pode se pendurar nas coisas, subir em plataformas e pegar itens, como joias e corações para aumentar sua vida. Algumas fases contam com um item que é uma espécie de besouro mágico, que lhe dá direito a uma jogada da Roda da Fortuna com um gênio. O game segue o enredo do filme, onde o protagonista Aladdin encontra a lâmpada mágica, conhece o gênio e se apaixona pela Jasmine, a princesa Jasmine. Tem o mesmo vilão do filme, que é o Jafar, e o restante da história vocês conhecem. Outro game baseado nos filmes é o aclamado e odiado O Rei Leão, e eu digo aclamado pelo sucesso do filme e odiado pela dificuldade do game, que por sinal é um excelente game que foi lançado em 1994, no mesmo ano de seu filme de mesmo nome. O Rei Leão foi lançado para diversas plataformas, e o enredo segue fielmente a história do filme, onde Simba passa por suas aventuras desde pequeno, até a fase adulta, onde reivindica o seu direito ao trono da Pedra do Rei. Com alto grau de dificuldade, fases que envolvem subir e pendurar em lugares onde fica fácil cair, e ter que recomeçar a fase do início. O game possui uma fase especial que as pessoas que jogaram se lembram com raiva. É a fase dos macaquinhos, onde você deve posicioná-los de forma correta, para que Simba seja arremessado nos lugares certos. Saindo um pouco dos filmes, temos games da turma do Mickey, como Mickey Medical Quest, desenvolvido pela Capcom e lançado para a Super Nintendo em 1992. Na história do game, Mickey está jogando bola com Pluto, Pateta e Donald, quando de repente Pateta lança a bola um pouco mais longe. Pluto vai atrás da bola e Pateta o segue. Um tempo depois, Mickey vai atrás deles, mas acaba caindo em um penhasco, chegando a uma terra mágica. Um mago diz que o seu cão foi sequestrado pelo rei do mal, Pete. E sua missão é partir para uma aventura para salvar seu fiel companheiro. Para isso, ele conta com trajes especiais, como o do mágico, o do bombeiro e do alpinista. E cada uma das roupas lhe dão uma habilidade especial. Os cenários são variados, passando de campo, floresta mal-assombrada, vulcão e montanhas. E a cada final das fases, você encontra um chefe. O game tem alta qualidade e foi um dos que eu mais joguei em locador na minha infância. Mickey Medical Quest teve duas sequências. Na primeira sequência, é possível jogar em modo cooperativo com Mickey e sua namorada, Minnie. No enredo, Mickey e Minnie combinam de ir ao circo com seus amigos Donald, Pateta e Pluto. Porém, no dia, Mickey acordou tarde demais e por isso ele e Minnie chegaram lá atrasados. O casal chega pensando que todos já estariam no circo, quando de repente vê em Pateta meio confuso, falando várias coisas estranhas sobre todos no circo que terem desaparecido. Preocupados, Mickey e Minnie vão até lá investigar o que aconteceu. O game possui gráficos e jogabilidade idênticos ao primeiro título. Os personagens também recebem ajuda com trajes novos. E os cenários também são diversificados, passando do circo para a floresta e casa mal-assombrada. No terceiro game da franquia, Disney Medical Quest 3, Staring Mickey and Donald, segue a mesma mecânica dos games anteriores. No enredo, a aventura toda começa quando o Guinho, o Zezinho e o Luizinho são enviados para Storyland, um lugar que foi dominado por bapho. Uma fada mágica pede para Mickey e Donald salvarem o lugar e então ela traria os meninos de volta para o mundo real. A missão da dupla é salvar o Storyland e resgatar os três sobrinhos do pato Donald. As fases também são diversificadas e, como não poderia faltar, existem trajes para ajudar Mickey e Donald, como por exemplo, ao final da primeira fase, Mickey recebe uma armadura muito bonita e pesada. Já Donald recebe um barril como armadura e uma panela como capacete, além de um martelo de borracha. Mas esses são apenas alguns jogos da Disney, existem muito mais. E você, já tinha jogado esses games? Qual foi o game da Disney que mais marcou na sua infância? Não esquece de comentar aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica no gostei, se não é inscrito no canal, por favor se inscreva. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem sempre. 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 Tchau.